O Corinthians está prestes a assegurar a sua permanência na Série A em 2024, conforme um estudo realizado pela Universidade Federal de Minas Gerais, as perspectivas de rebaixamento do clube diminuíram pela segunda rodada consecutiva. Fala Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixa aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia. Isso ocorreu após o empate 1x1 contra o Santos no último domingo na Neokímica Arena, na 30ª rodada do Brasileirão. O Corinthians começou com uma probabilidade de rebaixamento de 10%, de acordo com a Universidade. Agora esse número caiu para 8,3%. Isso representa uma queda de 17% em apenas duas rodadas, visto que após o empate contra o América no dia 21, a probabilidade era de 25,3%. Além disso, de acordo com as informações, o Corinthians ainda possui chances mínimas de menos de 1% de se classificar para Libertadores de 2024, mas isso só seria possível com uma campanha impecável nas partidas restantes do Brasileirão. Isto porque Corinthians e Atlético Mineiro, que está no sexto lugar na tabela, estão separados por uma diferença considerável de 12 pontos. E aí fiel? Uma vitória do Corinthians contra o Atlético Paranaense acabaria com as chances do rebaixamento? Sim ou não? Comente aí. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like e inscrever nosso canal. Aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do Timão. Então até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e vai, Corinthians!